Música 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 Salve galera, tranquilão? Aqui quem faz o vídeo E sejam muito bem vindos a mais um vídeo No nosso canal, bom No vídeo de hoje eu vou jogar com vocês um Não é simulator isso aqui, isso aqui é um Taiko Exatamente, um Taiko de Naruto Oblox, e o seguinte mano, esse Taiko atualizou Pra quem não tá ligado, é um Taiko que eu jogava muito tempo atrás É, ele tinha parado um pouco de atualizar Oh, deixa eu pegar meus bagulho aqui já né mano Começar no estilo, calma aí, calma aí Segura um pouco a galera, pronto aqui ó, pronto Ah, agora sim, o pai tá de Otsutsuki Bom, é o seguinte mano Esse Taiko aqui, pra quem não tá ligado É um Taiko que eu jogava muito tempo atrás Bastante, bastante tempo mesmo atrás, tá ligado E ele tinha parado de atualizar Aí eu falei mano, sei lá Não vou mais gravar, tá ligado, não curto mais Cansei, e do nada ele voltou A atualizar e voltou com várias coisas Que que é isso aqui? Que legal Barreira pra ninguém passar Ah, entendi Essa foi uma das atualizações Olha Que da hora, igual o Taiko da Mariana Eu acho que se encostar perto deve morrer né Vamos ver, só pra saber Vou só por curiosidade É, tu morre Imaginei Caraca, que da hora mano Pô louco, atualizou isso Agora tem esse bagulho Que louco véi Caraca, que irado mano O jogo atualizou, colocou uns bagulho bem útil né Porque, sim, deixa eu não bagulho Acabei de testar algo Tem uns ninjinha que ele fica vindo te encher o saco atacando Bom, antes eu vou pegar poder Porque se eles passarem por essa barreira Eu vou matar eles com poder Pronto Peguei poder Vamos ver Caraca Ah, esse aqui é como se fosse meu Rasenga né Tá Esse aqui meu é de atirar É um Rasenga que ataca Tá E esse aqui meu o que? Ah, é o Zosso Da hora Olha aí ninjinha Vem cá vem Nossa, morreu já Mano, o Klan Kaguiyo O Klan Tsutsuki é muito forte mano Mas eu quero achar um ninjinha daquele lado Aqui ó, spawnou o outro, vamos ver Eu quero que ele me siga Eu quero ver se ele morre na barreira Vem cá vem Poxa, tá paradão Vai, vem cá, me segue Ó, deu logo uma bica na cabeça dele Ah Agora adicionou o combate Que da hora mano Bom, vamos ver Se ele morre quando ele vai tentar entrar na minha barreira Agora eu quero muito saber mano Se ele morrer quando for tentar entrar na minha barreira Esse bagulho é muito útil mano Vou ser bem sincero Se ele não morrer eu achei meio bosta E aí ninja de merda Vem cá vem Caraca cara Tu foge do nada mano Vai, vem logo Vem aqui Vem, toma Caraca, ele não vai vir mesmo Aí boa Vem, me segue aí Vamos ver Caraca, ele quase não me dá dano depois que eu peguei as roupas do Tutsuki Vai, vem E aí, ele morre? Ah, não morre? Ah, legal Então dane-se Não é tão útil quanto eu pensei que seria não Vamos matar ele Vamos matar ele nesse aqui então Toma Caraca, que louco Atornaram os efeitos Caraca, que da hora mano Nossa, eu saí comprando um monte de coisa sem querer né Bom, deixa eu pegar meu dinheiro aqui Ah, isso aqui faz alguém a vida? Caraca, que da hora Me reala vida Que legal mano Que louco Caraca, isso é da hora demais véi Então isso aqui serve pra que agora? Testa o dano? Não, isso aqui Também não Ué, testa o ataque então? Não Que estranho E aqui? Nossa, tá aqui o boneco lá pra casa do chapéu Caraca, que louco o bagulho da rio de vida véi Bom, deixa eu encontrar agora com a Mariana e com o Drank Porque eu chamei os dois pra jogar comigo Como o jogo atualizou mano Eu queria ver tudo o que tem de novo, tá ligado? Vamos ver o que tem de novo nesse jogo aqui agora Ué, meu Ué, não consigo clicar? Ah, não consigo sim Ah, bom Tá uma bugada, que estranho Ganharam dinheiro né mano Pra armar o dinheiro Nem... A gente não nasceu rico né cara A gente nasceu só o Tsutsuki Bom, deixa eu ver onde tá a Mariana e o Drank Vai A Mariana tá aqui E o Drank Ah, o Drank tá nesse aqui Bom, vou ver primeiro a Mariana Porque ela tem um escudo lazarento em volta E aí Mariana? E aí? Dá pra sair daí de dentro? Ou desativar o escudo pra eu ver aí? Porque eu não consigo entrar Você não Caraca véi, tem medo de mim véi? Bom, você não desativou o escudo né Zé? Seu escudo é o bagulho ali ó Tá verde ali ó Deixa eu virar, você vai ver É isso aí ó É isso aí que eu ataque o poder Tá vendo? Clica nele Clica nele Assim Caraca, deixa eu ver o teu Ah, o seu Uzumaki Ó, tem até o Boruto agora Caraca, real O jogo atualizou pra caramba Olha, tem o Naruto aqui Antes não tinha antes Que da hora Nossa mano, que louco Tem o Hokage Que louco Jutsu Sexy Como faz o Jutsu Sexy? Ah tá, tu começa a dançar Isso dá dano, será? Não sei Não, acho que não Acho que é só um personagem seu Que fica aqui Não, não mudei nada É só pra brincar mesmo Ah, da hora mesmo assim Mas tem muitos outros aqui ó É, eu vi Você tem o Death Reaper Como é que é o Death Reaper? Pega ele aí Será que ele me mata e te mata? Deixa eu ver Use ele Use ele aí, deixa eu ver Tô tentando Ué Não, acho que eu tenho que tá bem perto Vai lá, clica aí Vai lá, tô bem pertão Tenta agora Não sei Tá indo? Ah tá, sim, você me empurra Oi? Ah, e o outro eu vi que é o Hazen Shunik Quer ver meus poder? Ó, se liga Vem pra cá, pra fora Tá, primeiro esse aqui É tipo um Rasengan Daora Daora, né? E tem esse aqui também ó Que é um monte de Rasengan que eu taco E tem esse aqui, que é o Zocinho da Kaguya, tá vendo? Mas você não tá de Otsutsu? Ah, super pra Otsutsu Eu tô de Otsutsu e quiser Os Zocinho e tal Que a Kaguya taca lá Daora, né? Sim, é daora Eu acho que esse aqui é o meu ataque mais forte Que esse aí que eu taco na pessoa Vamos ver agora o Drunk Vamos ver como é que ele tá Ele é o Tihra Bom, o Tihra bom é acessar Vem que vem Quer ver? Deixa eu ver qual é o dano Então toma Caraca Foi um no outro O teu ataque é a mesma coisa Mano, esse é um ataque muito roubado, velho Oxi O que posso ter essa? Ah, o teu já recarregou? Já? Então toma aí pra vocês presente Tá mortinha já Mortinha senhora Coitada Mortinha Não vai conseguir me acertar? Provavelmente não Ah, eu tenho um bagulho herói esse que dá vida pra mim Eu esqueci de falar Otsutsu tem um bagulho que dá vida, velho Você? Aham, eu tenho um Tenseigan que eu chego perto dele Minha vida já volta toda na hora Hum, que fofinho Bem chato, né? Bem OP eu diria Bom, vamos ver o miserável do Drunk Ah, ele colocou o escudo Legal Agora é pra explicar pra esse burro como é que desativa o escudo E aí, Drunk? E aí? E aí, pode desativar o escudo lá, mano? Como é que eu desativo isso? Ah, eu sabia É na bola verde aí, mano Clica nela Clica nela, Zé Pronto Ele não sabe desativar Não, foi não? Não, ele não sabe desativar, legal Bom, acho que vou te matar daqui então Vem eu E aí, deixa eu ver como é que é Oh, que louco Oh, meu Deus, mano Essa bosta dançando ali Deixa eu ver Ah, que da hora Mas tu não tem nada ainda do clã Nenhum atalho com nada Caraca Caraca, dele é bonitão Ah, copiou eu, né, mano? É, o teu tem o burro, ele tem a sarada Oxi, sui, Patrick Calma aí Eu acho legal que o Drunk comprou todos os bonecos Mas ele não comprou nenhum poder Da hora Muito mais da hora Parabéns É, parabéns Parabéns, né, que tu é um gênio Que que isso aqui dele faz? Ah, o Izanagi Deixa eu ver Ah, tá, eu tô ligado que isso aqui faz Ele te dá uma segunda vida É bem grado, né? É, bem, bem da hora É muito louco o Izanagi Bom, agora que a gente já viu praticamente um monte de... É, Mariana Meu Deus, me ensina que eu enrei Você é insistente, né, cara? Nossa, tu é muito insistente, mano Tu é muito insistente, velho Tu é muito insistente, meu Deus Toma aí, muito insistente Ô, merda Esse bagulho dele dá um baita de um dano, mano Nossa, essa porca ia dar muito dano, velho Essa merda aí, se tu fica dentro dela É mão roubada É muito roubada, mano Olha isso aqui, velho Ah, atualizou tudo Agora pra usar o Jutsu é diferente Dá um tapinha no chão Que da hora Vem me dar um abraço Vem me dar um abraço Vem me dar um abraço Não, tô bem pra você Vem cá, eu me acertei pra você ver Ué? Izanagi, né? Caraca Izanagi, né, Zé? Oh, mas pegou, pegou Não, esse outro pegou, claro Vem te dar um abraço Toma Ah, legal Pegou essa merda em mim Ah, o legal é que eu consigo te matar por causa desses os ossos aí Pegou o Dranque Pegou o Dranque Eu já mordei a outra, velho A gente esqueceu disso Bom, vamos matar essa merda, velho Vamos matar essa merda Deixa eu realar toda a minha vida Porque como eu sou o Tsutsuki, né? Eu consigo fazer isso Oh, mas depois Falar a verdade Depois nada, mano A gente tem que fazer um negócio que é muito mais importante Não sei nem porque a gente tá aqui brincando Tem uns negócios O jogo atualizou E eu quero muito ver isso, velho Tá, Mariana Toma esse presente aí Vem cá, Dranque Caraca, cara Mas eu só uso essa merda, mano Ele só usa essa bosta Ele corre pra dentro dessa bosta É um miserável, velho Eu acho que não Toma Ah, legal, Mariana Nossa Senhora Me tá poupa dentro do bagulho do Dranque, mano Ai, meu Deus Cara, ela conseguiu fazer o impossível Ela fez ela ir voar no Dranque e sair de perto O bom é que eu consigo ir a minha vida toda É só encostar no Tenciga Vocês nunca vão conseguir me matar, velho Mas o que você tá falando aí que ela falou? Então É isso que eu quero Nossa, o Dranque tá mortaço, morreu Nossa, ele matou a Mariana Caraca Então toma Toma esse presente aí Pra você aprender a não mexer com a Mariana, viu, mano? Olha, seu merda Eu tô bosta Caraca, seu merdinha Ah, é? Ai merda Nossa Senhora Eu também tenho esse ataque, tá ligado, né? Tem uma raça ruim Eu tinha raça ruim demais, velho Olha que raça ruim do caramba Olha lá, tentando me acertar com essa porcariazinha ali Toma você também Eu também sei usar Eu também sei usar Você caiu dentro do meu ainda, mula Que moleque mula, velho Bom, vamos ver a atualização do jogo Vocês estão... Vocês já jogaram, já? Acho que vocês já jogaram, não? Eu desbloquei Bom, então clica na lojinha ali Vamos ver Lançou uma... Aaaaaaah! Lançou... Caraca! Olha aqui que da hora Nossa... Caraca, que da hora, mano Ai, eu consigo... Ai, eu consigo comprar, hein, velho Que louco Sério? Eu também acho que eu consigo Se eu pegar dinheiro lá no meu Deixa eu ver o que mais tem Oh, lá em cima tem um monte de coisa também Vamos ver primeiro o que tem aqui embaixo Eu tô muito louco pra ver as autorizações desse jogo, velho Porque quando eu jogava tinha muita pouca coisa Tá, todas as armas, game pass itens, tá Olha, agora tem... Ah, o Mizuki, Orochimaru Esse aqui já tinha Pen, Obito, Madara, Kaguya Todos esses que a gente até enfrentou já Vamos ver lá em cima O que que tem de novo? Vamos ver o que tem de novo aqui na parte de cima Na parte de cima eu acho que é o... Que é isso? Oh! Que louco! Spawnou um Detenth Beast Caraca, spawnou um boss Que louco, mano Bom, a gente pode ir lá ver Caraca, que da hora, velho Calma aí, calma aí Eu queria comprar, vou comprar um do Hashirama Ah, sério? Não sei se você consegue Vou ser bem sincero Tem uns tem que ter game pass Caraca, tem o... Olha Caraca, que louco, mano Tem o do Naruto e do Sasuke no... Do Seis Caminhos É, eu realmente não consigo Da hora Caraca, que louco, mano Bom Eu tenho o Rinne e o Rebirth Não sei pra que ele serve Não tenho maior noção Eu posso comprar qualquer um desse daqui pelo que parece Deixa eu ver Não, só posso comprar o do lado do... do Sasuke Deixa eu ver Indra Não, também não Vai, que estranho Como que eu comprei o outro? O negócio do Gara aqui, ó O que? Os negócio do Gara Vamos ver como é que é Esse negócio de boss Clica aí no... no bagulho... no... no bagulho aqui de Back to Map Vamos ver Ele falou que tem no lugar de Waterfall Onde a água cai Então provavelmente seja na Cachoeira Vocês estão tudo prontos já? Vocês tem que poder cair? É Bom Eu tô aqui já Cadê a Mariana? Cadê ela, véi? Tá, eu e você aqui só A Mariana se perdeu? Será? Mas não é preciso pegar ela se perdeu, véi Tem uma porta gigantesca colocada Voltar ao mapa Não é possível que ela conseguiu se perder nessa porta Tá, por enquanto que você vai pegando os... É, eu acho que vou ter que voltar lá Bom, Mariana, por enquanto que você vai pegando as coisas aí Eu vou pegar as coisas aqui também Nossa, eu tô com 99k de dinheiro, véi Eu tenho muito dinheiro, mano Caraca, eu tô com 100k agora no total Caraca, o Drank tá com 63, nice Mandou bem Ah, a Mariana aqui E aí, Mariana Ô, vamos lá? Tá preparada pro boss? Vamos Vamos lá Ô, a sua cor é laranja, tua minha é roxa em cima do meu nome, né? É Ah, agora entendi a ideia de ter a cor Ó, tá ali que naquele waterfall, que é nesse bagulho aqui Tem um boss 10 caudas, eu acho Não sei É, vamos ver se é isso mesmo Cara, eu nunca vi isso antes na minha vida, sério Esse jogo atualizou muita coisa, véi Tá muito bonito Deixa eu ver Ih, caraca Rapaziada Meu Deus Morri Tá, morreu Nice Morri, não tá pra só Meu Santo Jesus Mano Que merda é essa, cara? Cara Que bosta é essa, véi? É muito surreal Bom, vou voltar lá Caraca, que bagulho surreal Eu acho que vou tentar comprar alguns negócios aqui antes de eu voltar, galera Que aí eu já volto com mais coisa ainda, tá ligado? Volto mais poderoso Porque pelo que parece, mano, esse boss só tem como acertar ele de longe Eu acho que eu vou... Ufa Isso aqui Eu vou comprar as coisas Tem seigan, né? Óbvio eu tenho tem seigan porque eu não vou comprar Pronto Vamos voltar lá agora Vamos ver Caraca, que louco, mano Tem seigan Aqui não tem seigan Ah, a espadona Demorou Tá, será que a Mariana e o Drank estão vivas, hein? Bom, muito problema que não, né? Tá, deixa eu ver aqui Eu consigo mexer no meu inventário Hum, não Não consigo mexer no meu inventário Que bosta Tinha muito mexer no meu inventário agora Pra tirar esses bagulhos, velho Tem muita coisa inútil no meu envio Mas beleza, vamos lá Eu vou do mesmo jeito Ó, tem como... Eita, pô! Mariana Mariana, Drank Legal, eu tô sozinho Que da hora, mano Era o que eu mais queria Ela tá sozinha contra o... Contra o merda do Diogo Caraca, isso aqui é... Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, você tá aqui? Mano Mano, você viu? Ele cria vários Cara, eu tô vendo, eu tô desviando de... Eu tô... Eu tô atacando meus bagulho tem seigan Pra ficar batendo nesses vários que ele tá atacando Ele tá com um monte, velho O que você quer ver ou faz? Ah, tá, lembrei O que você quer ver ou faz? Eita, pô! Meu Deus, morri Morri Tá, pô! Foi o que eu fiz, mano? Eu não morri nada Eu usei um ataque e tenho dano pra caramba neles Tá, pô! Morri Nossa, ele tá focando em mim, velho Por quê? Como que faz pra ver a vida que o Diube tem Que eu não consigo nem ver, velho? Eu chego perto dele e já morro na hora Deixa eu tentar ver isso, mano Na moral, eu tenho que voltar lá Caraca, que louco, mano Deve ser muito da hora fazer um vídeo agora solando o Diube, velho Solando, não Deve ser muito impossível Mas, pelo menos, matar ele, velho Esse meu aqui é bem inútil, né? É bem inútil Eu usar esse aqui não vai me ajudar em muita coisa, não Tá Então eu tenho que usar o meu 3 e... Acho que é o meu 3 É o meu 3 e o meu 4 Que é a espadona Deixa eu ver Oh, vocês conseguiram ver a vida do Diube, por acaso? Não Deixa eu tentar ver Ah, eu consegui ver aqui, ó Mas não dá nem pra chegar perto, velho Ele fica... Ele fica... Ele fica... Ele fica me acertando até de costas Mano, não dá pra chegar perto dele Caraca, que bosta é essa, mano? Como que mata essa merda? Um grupo de 50 cabeças de pessoa? Caraca, morri de novo pro Diube, cara Nunca morri tanto pra porqueria de um bicho igual Eu tô morrendo agora O que esse meu negócio faz? Deixa eu ver Ah, tá Ah, tá, entendi, legal Acho que eu vou tentar usar esse aqui no Diube Vamos ver se vai dar algum dano Mano, eu tô usando os poderes do Tensei Gun E não tá saindo nada pro Diube Que bagulho embaçado Mano, ele é muito forte, velho Nossa, eu já tô ouvindo até os barulhos daqui Meu Deus Calma aí Pronto, cheguei Legal E aí, rapaziada? Que legal, tá todo mundo morto Meu Deus do céu Caraca, é real, tá todo mundo morto, mano Calma Pronto Não tem como não, velho Caraca, ele é muito forte, mano Ele é muito forte Mano, essa porcaria é muito forte, velho Vaza, tá, vou usar uns negocinhos aqui, né Que eu tenho pra usar Caraca, ele é muito forte, mano Como é que pode um negócio desse no jogo? É surreal de forte, olha isso Como tem cegão, não consigo arrancar nada de dano dele Calma, boa O que que tá fazendo? Tô aqui, tô aqui Ah, tá aqui? Mano, eu acho que a gente vai ter que chamar Ah, eu tô conseguindo dar um dano nele, eu acho Oh, eu tô conseguindo matar Descobri como mata o Júpiter, Mariana Como? Eu descobri Só fica longe dele acertando Dando os tapa Que aí ele vai ficar meio louco Você tem ataque de longe? Tem um Hazen Shuriken Tô tacando lá, né Tá, então vai tacando Tá com Hazen Shuriken Calma aí Boa Tá aqui uns negocinhos nele Mas eu vou correr, óbvio Meu Deus Usa o Hinner Rebirth Ah, mano Caraca, ele tem muita vida, véi Que que será que ganha depois que mata essa merda? Caraca Não é possível Ah, voltei de novo, bosta Caraca, não é possível, mano Ele tem muita vida, véi E aí, Drunk Deixa eu ver um negócio Calma aí, Drunk Conseguiu? Boa Deixa eu ver um bagulho aqui Mano, eu não sei o que que isso faz, véi Eu queria muito saber o que isso faz, mano Eu usei o tal de Hinner Rebirth Eu não sei se ele volta todo mundo à vida Que merda faz, véi Só que eu queria muito aprender a usar, na moral Eu acho que o jeito de matar o Jube É utilizando ataque que não deixa ele te acertar, sabe? Tipo, igual... Ué, eu tô sozinho de novo? Ah não, o Drunk tá aqui Meu Deus, ferrou Nossa Caraca, não tem como desviar dessa bosta Toma, toma Toma Morri Caraca, véi Como que mata essa merda? Caraca Ah, tô quase matando pelo menos Nossa senhora Meu Deus, mano É muito forte, véi Mariana? Tá, ela tá... Deve estar batendo contra o Jube O Drunk morreu, com certeza Acabei de ouvir a voz dele Caraca, véi O bagulho é muito forte, mano Que louca essa atualização nova Caraca, mano Eu amei essa atualização nova Caraca, mano Deve ter algum jeito de matar ele muito fácil Tenho toda certeza do mundo Mas é porque a gente tá penando mesmo Que a gente é meio burro Vamos ver Toma Tô meio na cabeça, quer ver? Aí, tomei Tô aqui, tô aqui Não tem nem tempo, Mariana Foi mal Bom, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou deixar por aqui Eu acho que eu vou chamar mais amigos meus pra jogar, tá ligado? E a gente tentar matar esse Jube Velho, ele é muito forte, velho Na moral, eu acho que quando mata ele deve ganhar algo muito bom Porque pra ele ser tão forte assim Pois é assim Deixa aquele gosteizão Comentar nos comentários Essa aqui é a nova atualização do Tycoon de Naruto Mano, eu achei muito irado, velho O jogo tá muito bom, mano Muito, tipo Muito, muito bom mesmo, mano Tipo, eu adorei Ai, a Mariana tentou atacar É a Mariana ou é o... Ou é o Drunk, véi Sei lá Eu sei que agora eu vou tomar um bem na cabeça Logo, logo Bom, tá todo mundo atacando miserável Quanto que eu tenho de vida? Deixa eu ver Bom, ele vai me acertar, quer ver? Ah não, não foi em mim não Boa Ele foi em... Alguém tá voando Tá, pô Uh, tá com pouquinha vida Ai, ai, ai Morri Caraca, ai, calma Ai, 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 ai Meu Deus Ai, 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 calma Pronto E o Gini Rebirth faz o que, mano? Eu não entendi o que o Gini Rebirth faz até agora, véi Eu só sei só que eu tô morrendo muito, na moral Calma Calma Aí Sai de mim, véi, seus bichos chatos Pronto Caraca, cara Que bicho chato, mano Ele não é nem forte Ele é mais irritante Calma, beleza Ô, será que a gente consegue matar esse Juby, mano? Bom, eu tô fodando ele aqui de tapa Eu tô literalmente atrás dele, fodando ele de tapa, mano Calma Boa Usei um monte de ataque nele Boa Caraca, eu queria muito matar ele, mano Eu quero muito matar ele, na moral Ah, matamo 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 Caraca, eu dropou um monte de coisa Dropou um monte de bagulho aqui, ó Calma aí, que merda é essa? Deixa eu ver Vocês tão vendo aqui? Eu tô vendo Ah, é Hill Quando você mata ele, dropa Hill Caraca, que louco Caraca, que da hora Bom, mas é isso aí, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui, mano Que louco, velho Dropou um Hill Eu vou voltar pra pegar, obviamente Até o próximo vídeo Deixa que ligar vocês vão pra mais Tchau